Muito bem, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao quarto dia do curso sobre Python e produção Python. Quarto e último dia, né? Hoje nós encerramos elementos básicos de Python. Talvez vocês possam sentir que dá a sensação de que a gente viu quase nada. E é mesmo, porque falando assim vai devagar. Mas vocês vão ver que, na verdade, se tiver a devida curiosidade com os elementos que estão sendo falados aqui, dá para brincar tranquilo. Hoje eu vou tentar, além de mostrar o Pandas, ver se eu consigo instigar um pouco desse caráter. Boa tarde para todos, estão mandando boa tarde aqui, né? Dar esse caráter aí de curiosidade, né? Para tentar trabalhar com os dados. Então hoje a gente vai falar com o Pandas, que eu acho que é aquilo que mais vai dar suporte para o trabalho cotidiano, né? Do estatístico, principalmente do estatístico, para quem trabalha com a análise de dados. Então, vamos lá. Sem muitas delongas, sem gastar muito tempo nisso. Então, nas aulas anteriores nós falamos do básico basicão, falamos do NumPy, que vocês vão perceber que é básico. Apesar de ser uma biblioteca extra, ele se tornou tão famoso e tão conhecido que ele virou base para praticamente todas as outras bibliotecas. As bibliotecas trabalham com a estrutura, com a maneira de enxergar as coisas do NumPy. E vimos o Matplotlib, que é uma biblioteca gráfica, é a mais básica. Não sei se é a primeira, provavelmente não é, mas ela é a mais básica, é considerada a mais básica do Python. Ela até que é bonita, mas tem muitas outras que fazem coisas bem melhor, mais elaboradas graficamente. Mas, ainda assim, assim como NumPy, o Matplotlib acabou se tornando base para várias outras bibliotecas gráficas. Então, é importante aprender também. E hoje, a gente vai complementar com uma outra biblioteca que também conseguiu atingir esse status. Esse status de biblioteca foi desenvolvida à parte e se tornou tão utilizada, que foi ficando cada vez mais e mais famosa, foi ficando então tão famosa, que acabou se tornando base. Todo mundo passou a utilizar o Pandas, que por sua vez o Pandas já usa o NumPy como base. O Pandas tem como base tanto o NumPy quanto o Matplotlib. Ele precisa dos dois para funcionar. Só que ele próprio se tornou uma base. A estrutura que ele conformou de trabalho se tornou uma base, base. E várias outras bibliotecas são baseadas no Pandas. Acho que quase tudo é baseado no Pandas. Então, vale muito a pena aprender, porque o Pandas sozinho já dá suporte para fazer muita coisa útil. Então, vamos lá. Vamos começar direto daí. Mas, antes de falar do Pandas, eu vou falar de duas coisas antes. Primeiro, vou mostrar aqui. Já falei, vou falar dos dicionários, que é um tipo de dados. Eu já falei para vocês de string, já falei para vocês de tipos numéricos. Falei de tipo lógico, né? Variáveis que podem ser true ou falsa. Falei de tupla, falei de lista. Hoje a gente vai começar falando de dicionários, que é uma... Inclusive, o tópico que vem antes do Pandas aqui, né? Mas, antes mesmo disso, também vou mostrar aqui a documentação do Pandas. Lembra que eu falei para vocês, o programador bom tem que ter sempre acesso às documentações das bibliotecas que a gente trabalha. Então, a biblioteca do Pandas e a ajuda do Pandas... A documentação do Pandas é muito boa. É tão boa quanto as demais, tá? Ele também tem uns tutoriais, tem APIs de referência. É bem interessante ter um guia para começar, que é o Get Started. Vale a pena clicar, né? E ver o que tem para fazer aqui. Ele fala sobre vários dispositivos, a relação até com R, inclusive, SQL. Vários tutoriais aqui disponíveis. Então, é bem interessante. Tem vários tutoriais para começar com o Pandas. Tudo em inglês. Mas, o que vocês realmente mais vão usar nesse site mesmo, é se vocês tiverem alguma dúvida. Ah, eu quero usar, sei lá, o... O... DataFrame. Aí, vocês vão digitar DataFrame e vai aparecer aqui a função DataFrame, o tipo de dados DataFrame, que, inclusive, é interessante de olhar, tá? Que ele tem um comando DataFrame e ele tem uma seção que ele explica o que é DataFrame, tá? Então, é bacana também dar uma olhada. Ele tem vários disso aqui no site. Então, ó, eu estou só mostrando, mas eu recomendo que vocês deem uma boa fuçada. Eu vou explicar aqui só o básico do básico também, como sempre. Mas, é interessante dar uma olhada, se acostumar aqui no título. Eu vou fazer um exemplo, inclusive, parecido com isso aqui, tá? Então, divirtam-se aí com a documentação. Vamos lá, aqui, para o tipo de dicionário. O tipo de dicionário, antes de começar o Pandas, vocês já vão entender por que o tipo de dicionário é interessante antes. A gente pode usar o tipo de dicionário para várias coisas, inclusive, em parceria aí com o Pandas, tá? Então, ele funciona... Deixa eu abrir mais a cana, que eu estou ficando meio escondido aqui. Ele funciona de várias maneiras úteis, tá? E ele é bem simples, né? Basicamente, como é que funciona o dicionário? Tem várias maneiras de definir, né? Eu vou aqui já criando o dicionário. Basicamente, para você criar um dicionário, bora pegar aqui um dicionário que eu vou chamar de alunos. Se eu quiser criar um dicionário vazio, é só criar chaves, tá? Então, dicionário se define entre chaves. A gente viu que tuplas entre parênteses ou nada, né? E as listas são entre colchetes. Dicionários são entre chaves. A gente pode criar, ele vai criar um dicionário vazio, né? Que ele não tem nada. A gente pode ir criando as coisas. Ou a gente pode... Eu posso, por exemplo, criar aqui um dicionário... Coloquei aqui alunos, mas a gente pode fazer assim. Inglês... To... Espanhol. Aí a gente pode fazer assim. Criou vazio, né? Se fizer assim, ele vai criar. Se eu pegar o inglês... 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 Se eu der um typing nisso aqui... Ele vai me dizer que é do tipo dicionário, tá? Mas a gente também pode já ir criando. Só que esse dicionário está vazio. Se eu digitar aqui só ele, só a variável, ele vai aparecer vazio. Ele pode meio que... Ele funciona muito parecido com uma lista. Ele é igualzinho... Imaginem que o tipo dicionário é uma lista. Igualzinho. A gente pode colocar vários elementos lá, né? Só que qual é a diferença do dicionário para uma lista? Que numa lista, o meu índice é um número. Então eu quero saber o terceiro elemento. Então eu coloco o nome da variável, entre colchetes, 2, né? Aí eu vou parar lá no terceiro elemento. Aqui no dicionário, eu posso ter um índice numérico. Mas eu posso ter um índice que ele é texto, por exemplo. Então eu posso dizer assim. Então que o meu ing... To... Resp aqui. Aí aqui, colchete. Como se fosse a coluna dele, né? One. É igual a... E que o ing... To... Resp, né? Em inglês... Não. Se é espanhol, é melhor colocar uno aqui, né? E to... Igual a dos. Doce. Beleza. Então... Tá bom, só isso aí. Executamos aqui o nosso dicionário. Se eu executar ele aqui agora, ele criou isso, ó. Eu tenho uma lista onde o índice é agora uma palavra em inglês. Então, se eu quiser recuperar, por exemplo, só o elemento que corresponde ao ano. Eu posso colocar assim, ó, o ano. Aí tá aqui a uno. Na verdade, é uma lista onde os índices podem ser qualquer elemento, tá? Essa é uma forma de definir o dicionário. Uma outra forma de definir o dicionário, talvez até um pouco mais prática, é você criar uma estrutura de índices mais elaborada. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um dicionário que, na verdade, vai representar os alunos de uma turma, tá? Então, vamos colocar aqui, tem que ser sempre entre chaves, né? E a gente coloca desse jeito. Então, o primeiro elemento que eu vou definir sempre é o índice, tá? Então, vamos colocar aqui. Isso aqui seria a coluna aluno. E aqui eu coloco dois pontos. E aqui eu posso sempre colocar uma lista. Eu posso colocar tanto um elemento só, como eu posso colocar uma lista relacionada com aquele índice ali. Então, eu vou colocar uma lista. Sempre me engano aqui. Vamos colocar alguém que eu falei. A Michelle que perguntou se vai ter algum material disponível. Na verdade, eu não preparei nenhum material em particular. Porque, na verdade, é só o que eu tô falando aqui na hora, né? Eu optei por fazer dessa maneira atualmente, né? Mas eu posso indicar alguns tutoriais interessantes. Pelo menos que eu gosto. Ou alguns livros que eu acho interessantes no final. Então, bom. Vamos ver. Alunos. Então, vamos colocar aqui... Alfredo... Esse nome vem da minha cabeça. É um filme que eu gosto. Só que esse é um nome, né? Eu tenho que colocar entre aspas, né? Alfredo. Marisa. Nomes que, claramente, eu nunca vou ver numa sala de aula, praticamente. Deixa eu ver o que mais. Vamos colocar uns cinco nomes aqui. Júlia. Roberto. Vamos colocar aqui. Marcos. Chegamos aqui no final da linha, né? Então, tá bom isso aí. Aí, eu posso dar uma vírgula e continuar na próxima linha, tá? Só pra não ficar mais bonitinho. Aí, a gente coloca assim. A próxima linha vai ser... Bairro, digamos. Bairro desse aluno. Aí, vamos colocar aqui. Marambaia. Esse cara. Vou colocar aqui. Marco. Vou colocar mais um Marambaia, porque eu sempre tenho a impressão de que tem muita gente na Marambaia. Bora colocar um bairro que tem uma palavra curta aqui. Sei lá, já sei. Guamá. Repara que, pra dar certo, tem que corresponder. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco alunos, né? Então, tem que ter cinco bairros. Então, bora colocar um de São Braz aqui. Vírgula. Mais um Enter. Bem, agora o número de faltas. Aqui o número de faltas. A gente faz um vetorzinho, né? Vamos ver que esse cara faltou uma. Esse, nenhuma. Nenhuma também, que é uma só. E esse aqui faltou um bocado. Comita. Vamos pegar notas das provas? Então, vamos lá. Então, nas provas... Digamos que eles fizeram prova um em seminário, né? Por exemplo. Então, vamos colocar aqui as notas da prova. Foi uma prova comigo, de processos estocásticos. Aí, como são notas normais de processo estocástico? De 2.5. Sempre tem um 10, para dizer que não existe, tá? Tem um 9. Tem um 5. Tem um 7. Tem um 7 e um 9. E vamos colocar aqui o seminário. Aliás, já que eu estou tendo o maior trabalho para fazer isso aqui, eu vou usar isso aqui direto. Seminário. Espero que, enquanto eu digito, vocês estejam pegando a ideia aí. Então, no seminário, eles já foram um pouco melhor. Eu nunca vou passar um seminário para o processo estocástico. Ah, então vamos lá ver aqui. Digamos que a pessoa tirou 10 no seminário. Depois tirou um 7 no seminário. 6. Outro tirou 9. E um 10 aqui. Pronto. Temos aqui o nosso dicionário. Vou dar um Enter. Pronto, ele aceitou. E eu vou digitar aqui, alunos, para vocês verem como é que fica. Olha que legal. Então, aqui, ó, eu estou registrando dados. Então, aqui nessa primeira parte, tudo que vem antes dos dois pontos, é o meu índice. Tudo que vem depois dos dois pontos, é o conteúdo daquele índice. Então, esse índice pode estar relacionado como se fosse uma coluna numa tabela, por exemplo. Então, por exemplo, se eu digitar aqui alunos e colocar... Eu quero saber só os bairros. Repara que ele é... Como perguntaram ontem, né? Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se eu digitar bairro com b minúsculo, por exemplo, aqui, ó. Ele vai dar erro. Porque ele reconhece a letra maiúscula e a letra minúscula. Agora, se eu fizer direitinho, aí bacana, ó. Aí ele retorna para mim todos os elementos da coluna bairro. Tem pergunta aqui? Deixa eu ver. Se eu dou algum curso ou disciplina que seja possível de centros de outras universidades cursarem. Nesse semestre, não. Nesse semestre, não. A UFPA, ela está ofertando matérias para fora. Mas, nesse semestre, eu só peguei matéria básica. Eu peguei matemática básica e peguei álgebra linear. Então, elas não vão ser ofertadas para fora. Mas, quando eu for dar análise de séries temporais, aí a gente está fazendo aí um consórcio para ofertar para outras universidades também. Responder a pergunta. Porque séries temporais eu já estou com um curso pronto, que é também em Python e tal. Está bem bacaninha. Esse aí eu quero cortar para fora. Voltando para cá. Então, eu imagino que vocês entenderam a ideia, né? Então, aqui, um tipo dicionário, ele me permite relacionar listas com um determinado índice. Então, eu posso usar isso como uma tabela, por exemplo. Eu posso usar isso... Eu posso, por exemplo, eu quero pegar dos bairros. Eu quero pegar o elemento 3. O guamá. Certo? E do guamá, eu quero pegar especificamente a letra que está no índice 2. Que é a letra A. Então, ele permite que eu faça tudo isso. Esse é o tipo dicionário. É um tipo legal. É bacana de ter em mente que esse tipo existe. E ele consegue ser utilizado os termos como base para usar o pandas. Guardem isso, né? Tirem um print aí, né? Sei lá. Coloca separado. Porque a gente vai precisar dessa estrutura. Tanto essa estrutura como eu mostrei aqui de cima. Como aqui. Uma outra coisa que eu não mostrei. É que eu também posso criar um dicionário. É escrevendo assim, ó. Dizendo que ing to sp é igual a dict. Entre parênteses. Aí eu estou criando um tipo de dicionário. Também funciona. Tá? Guardem isso. Isso é importante. Aí tem vários comandos. Eu posso apagar o dicionário. Eu posso printar o dicionário. Tem um comando que é del, né? Eu posso apagar o dicionário inteiro. Eu posso apagar só um registro lá dele. Então, o dicionário é um tipo bem interessante. É um tipo de dados que eu basicamente só vi no Python. E eu gostei. Porque é uma coisa bem flexível. E permite que você faça muitas coisas com isso. Inclusive, criar data frames com ele. O Cody aqui está perguntando. Se um dicionário pode funcionar igual a um data frame? Pode. Pode funcionar. Mas ele é menos versátil que um data frame. Então, é bom você usar um dicionário quando você quer lidar com programação básica. Você quer só fazer coisas simples e você não está disposto a importar o Pandas. Eu quero só fazer um negócio rápido. Eu não quero criar um... Porque o data frame é mais pesado que um dicionário. O dicionário é mais leve. Em termos de espaço na memória. E agora, eu quero fazer coisa mais elaborada. Eu quero fazer uma análise de dados completa e tudo mais. Aí é melhor usar um data frame. Já que foi feita essa pergunta, Então, nós podemos passar para a próxima parte da aula de hoje. Que é o Pandas. Então, falei do dicionário. Deixei o dicionário para hoje. Poderia ter falado dele no primeiro dia. Ou no segundo. Mas ele é interessante hoje. Porque é aqui que ele vai fazer a diferença. Vamos falar do Pandas. Então, para hoje do Pandas, A gente tem que entender que o Pandas, Ele é uma biblioteca. E ele não apenas é uma biblioteca. Lembra do NumPy? O NumPy, ele é uma biblioteca. Mas ele não apenas é uma biblioteca. Como ele define tipos de dados a mais no Python. Então, você tem aqueles tipos de dados do Python básico. Mas quando você usa NumPy, Você passa a lidar com Array, né? Que é vetor. E com matrizes, né? Que, na verdade, Da maneira como eu ensinei para vocês, Elas são meio que conjuntos de vetores, né? Tem outro comando chamado Matrix, Que permite você trabalhar direto com matrizes. Que é como se você estivesse no MATLAB, mais ou menos. Mas, daquela maneira como eu ensinei para vocês, É perfeitamente funcional. O Pandas faz a mesma coisa. Ele define outros tipos de dados. Particularmente dois. Que, na prática, na prática, são a mesma coisa. Eu vou diferenciar aqui para facilitar, Mas, no final das contas, eles funcionam do mesmo jeito. E quais são esses dois tipos principais de dados? É o Series, Série, né? E para quem fez séries temporais aí, Sabe que a gente usa nesse sentido. E o DataFrame, que é um quadro de dados. E o que é um DataFrame? Para quem já estudou o Banco de Dados, A matéria Banco de Dados, Sabe que o Banco de Dados é uma estrutura de ordenação de dados, Que pode ser estruturada ou não estruturada. Mas, quando ela é estruturada, Ela se fundamenta num conceito abstrato, Conhecido como tabela. Não é a mesma tabela, né? Que é diferente de quadro. Não, é o conceito tabela. Que é você organizar os dados em linhas e colunas, Onde as linhas são registros e as colunas são campos. Você pode, se você adicionar a esse conceito, Uma outra coisa, que é a coluna índice, Ou seja, a cada registro, Eu associo um índice que nunca se repete, Que é o conceito de chave primária lá em Banco de Dados. Aí você tem um data frame. Então, num data frame, você tem linhas, Que são os registros, E você tem as colunas, que são os campos, São as categorias dos dados. E, além disso, cada registro tem um número Que está associado exclusivamente a ele. E é mais nenhum. Então, o índice, ele tem que ser uma coisa que não se repete. Então, esse é um data frame. E o que é que nos interessa em relação ao data frame? Você pode até imaginar como se fosse uma planilha do Excel, por exemplo. É uma forma mais ou menos próxima Para você entender como é um data frame. Então, o que é que a gente está interessado aqui? A gente está interessado em ler um data frame, Em carregar um data frame num código, num programa, E tentar trabalhar com aqueles dados. A gente está interessado em manusear esses dados. Uma vez que esse data frame chegou, Eu vou conseguir mexer nos dados adequadamente. E a gente vai estar interessado também em visualizar adequadamente esses dados. Vocês vão ver que o Python, Ele tem funcionalidades muito interessantes Para lidar com conjuntos de dados. Que, às vezes, e aqui, ouso dizer, inclusive, Se você for habilidoso bastante, Vai chegar o momento que você vai preferir Manusear esses dados no Python do que no Excel. Claro, se eu tenho um conjunto pequeno de dados, É muito bacana. É melhor eu ver lá, né? Agora, você tem um conjunto absurdo de dados. Com uma quantidade muito grande de dados, Visualizar isso já fica difícil. E a gente vai ver que as ferramentas que o Python tem Para trabalhar esses dados, ajustar, É bastante interessante. Então, vale a pena dar uma olhada nisso aqui. Então, bacana. Outra coisa que eu também, Eu não coloquei nos três itens, Mas a gente também pode criar um DataFrame. Que é, por sinal, assim que eu vou começar O aula de hoje. A gente vai começar criando um DataFrame. Eu vou começar criando uma série. Depois eu vou criar um DataFrame Para vocês entenderem, aos poucos, Como é que ele funciona Para pegar uma confiança a mais. Então, vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Primeiro, para a gente poder começar, A gente tem que importar a biblioteca. Então, eu vou importar aqui. Import. Pandas. Eu vou dar um apelido aqui para o Pandas. Vou chamar de PD. Esse apelido eu dei, Mas, na verdade, ele é meio comum Da comunidade do Python. Acho que praticamente todo mundo Chama de PD. Vou importar também NumPy. Acho que estou errado. O NumPy. O Pandas precisa do NumPy. Mesmo que a gente não use nada, Eu vou importar o NumPy. E vou importar aqui também O MATPLOTLIB MATPLOTLIB .pyplot Que na prática é uma sub-biblioteca Do MATPLOTLIB, Mas que é a que todo mundo mais usa. LT. O Pandas também se utiliza Do MATPLOTLIB. Então, está aqui. Vamos importar as três aqui. Ele vai rodar essa daí. Vamos começar trabalhando Com uma série simples. Deixa eu pegar aqui Para não ficar digitando tudo de novo. Vou pegar isso aqui. Vamos criar uma variável Eu chamei de prova, Mas vou chamar de notas. Uma variável notas Que é igual Aí aqui está aqui uma lista, né? Então tem um comando No Pandas Que se chama Series Eu posso criar uma série A partir de uma lista, por exemplo. Então eu criei aqui uma série E ele Gerou Ele vai gerar uma lista Quer dizer Eu entreguei para ele uma lista Anota aqui, olha O comando Series Ele é uma função, tá? A gente está acostumado a falar A palavra com comando Mas o termo é assim Series é uma função Com letra maiúscula mesmo, tá? S maiúscula Series E O que é que eu coloco de entrada nele? Eu vou ter que colocar dentro dele Os dados que eu quero gerar uma série Então na verdade Uma série Nada mais é do que um DataFrame Com uma coluna só Tá? Então eu vou colocar aqui Essa lista Tá? E eu vou Colocar aqui notas Só para vocês verem, tá? Então está aqui, ó Aí ele criou uma Seriesinha Tá? Essa seriesinha aqui, ó Presta bem atenção nela Que é aqui, ó Eu tenho a coluna Que são os dados Tá? E tenho Uma Como é que eu vou dizer? O índice O A coluna de índices, né? Então ele associou A cada um dos dados Um índice Então Necessariamente Eu vou ter que ter uma coluna índice Sempre Sempre que eu for lidar com isso Eu posso associar também A notas Aí o que é que eu posso fazer? Então repare que eu tenho duas informações Então Eu tenho aqui a minha variável notas Então notas Ela é uma variável que ela é uma série E uma série Ela tem várias propriedades e métodos associadas a ela Uma propriedade É a propriedade values Se eu digito ponto values Ele vai me mostrar Ele vai me retornar todos os valores Que constam Dentro dessa variável Aí, ó É um vetor Ele me retorna isso como um vetor Então percebe Que o pandas Ele trabalha com um pai dentro dele Ele trabalha Pra montar o data frame Ele tá trabalhando com vetores Ou matrizes E ele já tá associando Um índice a isso E tá associando Uma Nomes de coluna pra isso Já vou A gente daqui Pouca a gente vai dar nome de coluna também E tem uma outra propriedade legal Que é a propriedade index Aí ele retorna os índices dessa série Ó, começa em zero Termina em cinco E vai de um em um Tá? Então Essa é uma forma Eu também Agora assim Eu não sou obrigado A trabalhar Somente com esses índices aqui, ó Esses são índices que vão de zero até quatro, né? A gente pode fazer diferente Eu posso querer, por exemplo Assim como no dicionário Eu tenho a liberdade de colocar o nome que eu quiser nesses índices Então a gente pode associar aqui, ó Tem um parâmetro Da função séries Que é o parâmetro index E eu posso entregar pra ele Uma lista Com os índices que eu quero Isso aqui se eu quiser montar, né? Então pra não ter que escrever tudo de novo Eu vou pegar aqui os nomes Aí eu posso passar pra ele essa lista E ele vai entender Opa! Associa ao primeiro elemento da minha série O índice Alfredo Tá? Associa ao segundo elemento da minha série O índice Marisa Olha aí E aí eu passei a ter uma série Onde os índices não são mais números Esquece! Os índices não são mais números Tá? Bora Bora executar isso aqui de novo Se eu quisesse retornar Deixa eu adicionar uma linha aqui Eu quero saber, ó Notas Eu quero notas Anota no índice 2 É beleza Ele me já é um 9 aqui Só que se eu executar dessa maneira aqui, ó Não tem mais esse índice Tá aqui, ó Notas Devia ter dado outro nome, né? Criei a mesma variável Mas enfim Aí na casa de vocês Vocês colocam outro nome Se eu colocar notas 2 O que ele vai falar? Ele vai dar um 9 Ele reconhece Mas eu também posso chamar assim, ó Júlia Entendeu? Então eu passei a trabalhar Com a localização Usando os nomes como índice É a maneira que ele tem de fazer isso Isso é legal E nota Index e Valos São propriedades Eu tô chamando propriedade da minha série Eu também posso executar métodos associados Lembra disso? Eu falei disso lá atrás Cada variável Cada objeto no Python Tem a ele associado propriedades E tem a ele associado métodos Propriedades são coisas Que se eu digito lá Ele retorna pra mim uma informação Então, por exemplo Eu posso digitar notas.júlia Isso aqui é uma propriedade Certo? E eu posso associar isso a uma variável Ok Mas um método Ele não é só um conteúdo Um método Ele executa uma ação Então, por exemplo Eu posso pegar notas E posso mandar plotar Um gráfico Olha só que legal Notas.plot Ou seja, no Pandas Uma série Ou um data frame Ele tem um método associado Que já chama o plot pra ele Sem precisar usar o comando Lá do Do matplotlib Quer dizer Se eu quiser usar o comando Do matplotlib Eu posso Mas se eu não quiser Eu só faço isso aqui Ele executa Inclusive ele coloca como índice Fica estouradão pra mim Por causa do zoom 250% também não dá Mas olha o índice Alfredo Marisa Júlia Júlia Será que ele tem bar também Aqui eu estou explorando Não me lembro Não sei tudo de cabeça Não, ele não tem É plot Aí tem um kind bar Se eu não me engano Se eu não me engano É isso Kind Estou chutando gente Eu não me lembro Se ela não é Ah, está aqui Olha que bacana Então ele já associou Aos índices Então isso aqui é uma vantagem Porque Se eu colocasse meus índices Como sendo 0, 1, 2, 3, 4 Não ia ter muita graça Eu ia ter as barras Agora eu posso trocar os índices Pra na hora de plotar Ele já entende Que eu quero plotar Com aqueles índices lá Então isso é uma vantagem Eu poderia plotar de outro jeito Eu poderia, por exemplo Usar comandos do matplotlib Associado a esse método Do Do pandas Posso Posso pegar, por exemplo O plt Que é do matplotlib E chamar o figure aqui, por exemplo Eu quero uma figura Mais bonitinha aqui Figsize Vou colocar 12 por 9 9 é altura 12 é largura Eu vou colocar um plt.show Que é pra ele não ficar aparecendo O código dele É aí que eu Ah, eu tenho que colocar Aqui É uma tupla, né Sempre esqueço De chamar essa tupla Agora ficou bem grandão Claro que eu posso diminuir Pra vocês enxergarem melhor Como eu enxergo aqui Olha como o gráfico ficou mais bonitinho Com Os índices aqui Eu posso, inclusive, usar os comandos Do matplotlib Do Aqui Os comandos que afetam Por exemplo A fonte do Do eixo x Eu posso aumentar Eu posso diminuir essa fonte Eu posso trocar a fonte Então Isso aí é tranquilo Claro que eu não vou focar nesses detalhezinhos Porque isso é só procurar na documentação Que você acha Eu, por exemplo Numa figura assim Se eu quiser que ela fique bonita Que ela apareça num artigo Por exemplo É interessante Aumentar a fonte Porque senão não vai dar pra enxergar a legenda Não vai dar pra enxergar Aliás, uma coisa que eu não fiz ontem Que foi trocar a posição da legenda Eu posso trocar também Tá Então, beleza Fizemos assim Eu também poderia Ao invés de fazer isso aqui Usando o método Do pandas Eu poderia Usar O comando Do matplotlib mesmo Tá E só chamar notas aqui Ele plota também E reconhece aqui, ó Do mesmo jeito Então Então eles conversam As bibliotecas Elas conversam entre si Então quando o plot Ele recebe um data frame Ele já tá pronto Preparado Pra plotar esse data frame Então tá subentendido Que ele vai plotar os dados Sobre os índices Isso é bem bacana de saber Tá Porque Às vezes É uma coisa esperta É uma das coisas que eu faço Por exemplo Eu recebo Uma série de dados Por exemplo Uma das primeiras coisas que eu faço É trocar o índice Porque eu já tenho Uma noção Mais ou menos De como eu vou querer Plotar esses dados De como eu vou querer Visualizá-los Então é muito útil Eu ter índices Que correspondam Aos eixos Que eu quero plotar Mas é claro Que também é flexível Bastante Eu posso ter mais de um índice Por exemplo Tá Isso também é possível Mas calma Que a gente chega lá Outro método Que eu acho bacana Que são os métodos Estatísticos Simplesinhos Deixa eu aumentar o zoom agora Que já Mostrei o que eu queria mostrar Eu posso pegar Por exemplo A nossa Pra quem não lembra Notas É esse data frame aqui Tá Eu posso pegar notas E usar um outro método dele Que é o min Eu quero saber A média das notas Aí 6.7 Esse é um método Associado a ele Eu tenho A função média Tenho Eu também tenho A função média Lá no status models Também Tá Mas o fato do pandas Já trazer esses métodos Associados ao data frame Facilita muito Por exemplo Tira a necessidade De eu ter que puxar O Fazer uma importação Lá de uma outra biblioteca Porque já tem muita coisa Associada A série Eu tenho várias coisas Eu posso por exemplo Chamar notas Desvio padrão STD Por exemplo E desvio padrão Eu posso Eu tenho um comando Que ao invés de eu ficar fazendo Esse monte de comando pequeno Que vocês podem ver na documentação Tem um outro comando legal Que é o describe Ele permite fazer logo O basicão Ele conta Quantos elementos tem No data frame São cinco aqui Calcula média Desvio padrão Mínimo Primeiro quartil Mediana Segundo Terceiro Quartil E o valor máximo Então Já faz ali um resuminho Da minha série Então na verdade É uma coisa muito legal Tem alguns Editores Não é o caso do Jupyter Notebook Por exemplo O Spyder faz isso Porque o Spyder permite Que você instale o kite nele É o Pai Charme Eu sei que faz isso Eu coloco O nome do meu objeto Coloco ponto E as vezes aparece uma lista Dizendo quais são Os métodos Quais são As propriedades Que eu posso tirar Daquilo ali Tá Então Por exemplo O Spyder faz isso Ele já deixa Já monta uma lista lá Tá Então isso é uma coisa Bem bacana De algumas ideias Mas entenda que isso é da IDE Tá Aí é claro Aí é o céu limite Gente Vocês podem Sei lá Elevar as notas ao quadrado Ele vai se comportar Como um vetor Tá E ele retorna Olha como elas voltam ao quadrado Olha que bonitinho Tá Se eu quiser fazer isso Só com Ponto Valos Ele vai entender Que Ele vai entender Que eu quero um vetor Um vetor com elas ao quadrado Porque eu quero fazer isso Só nos valores Eu não quero fazer isso Na série Tá Como chama de data frame Eu chamo de série Mas Se comporta igualzinho Eu posso fazer um log Das notas Por exemplo Eu posso Pegar um numpy aqui Ponto log E colocar notas Aí ele faz data frame todo Ou se eu quiser fazer Retornar isso num vetor Eu coloco só values Ele retorna isso num vetor Né Bem legal, né Sim O R faz isso também Então Bem bacana esse negócio Mas aí A gente vai aumentando Bora fazer Isso aqui, gente É uma série Tá Isso aqui é uma série Vamos agora criar um data frame Tá Vamos aqui fazer Data frame Vamos começar relembrando aqui Essa nossa variável alunos Que é um dicionário Eu posso transformar essa biblioteca Esse dicionário Numa Numa data frame Então como é que a gente faz isso Aliás, uma coisa que eu não mostrei pra vocês Deixa eu ver aqui se funciona Eu posso pegar aqui o notas.head Ele mostra só os primeiros itens As duas variáveis Pra duas ou mais variáveis Aí é que entra o data frame Na prática Na prática Uma series Ela é um data frame De uma coluna só Tá E por que que às vezes Nos livros Eles inclusive tem um comando Específico pra série E um comando específico Pra data frame É porque quer queira Quer não A gente acaba Se comportando diferente Com uma série Quando eu tenho Uma coluna só de um valor Eu me comporto Como um vetor Então Ele meio que separa Mas no final das contas A gente pode fazer isso Com um data frame também Então bora pegar um data frame Vou pegar aqui Vou criar uma variável DF E pra quem foi meu aluno Sabe que eu tenho essa mania Mas é porque nos livros Relacionados de Python Ele sempre vai criar Um data frame Ele vai tipo assim Ele cria DF alunos Que é data frame de alunos Né? O jargão Não precisa disso PD.data frame E aí Esse é um comando Pra criação de data frame Eu tô criando um Tá? Calma Que depois eu vou mostrar Pra vocês Que eu posso importar Eu posso importar Um arquivo txt Eu posso importar Um arquivo csv Um arquivo de dados Tá? No geral Eu gosto de trabalhar Com csv Mas a gente pode importar Vários tipos De arquivo de dados Tá? Aqui a gente tá criando Que é pra pegar Jeito aí Com data frame Então vamos importar Aqui Vamos pegar o dicionário Alunos E convertê-lo Num data frame Esse data frame Aí funciona Parece aquele comando Do python básico O int O float O str Que é pra converter Num outro tipo de dados Aqui eu tô pegando Um tipo de dados Dicionário Que é mais simples E vou converter Num tipo de dados Data frame Tá? Vou digitar aqui embaixo Se eu não fizer nada No Jupyter Ele não mostra pra mim Tá? Então Agora se eu colocar Variável E der enter Shift enter Aí ele mostra A variável pra mim Então vamos lá Olha aqui Gente Prazer Isso aqui é um data frame Tá? Então ele transformou Aquele dicionário Num data frame O que é que é um data frame? Então nós temos aqui Na primeira linha Os títulos das colunas São o que Em linguagem de banco de dados A gente chama isso aqui De campos Tá? Nas linhas Nós temos os registros E esses registros Eles são indexados Automaticamente Então automaticamente O índice Mesmo que eu Você não fala nada Eu não falei nada Nesse comando Eu só mandei ele transformar Ele já associou Índices que não se repetem Olha zero Começando sempre Do zero E aí ó A coluna alunos Que era o meu Índice principal Lá no dicionário Ele transformou Na minha primeira coluna E depois ele só Foi repetindo Então temos aqui Uma tabela Temos aqui um data frame E brincar com isso É que vai ser a diversão Tá? Essa visualização Eu acho especialmente bonita E ela é típica Aqui do Júpiter Tá? Esse tipo de visualização Ela não é muito típica Por exemplo Do Spyder O Spyder é um pouco Mais feininho Nesse sentido Mas está lá também Então as coisas Que a gente pode fazer A gente pode fazer Aqui também Então por exemplo Tem um comando Do nosso Df alunos Tem uma propriedade Tem uma propriedade Na verdade É meio uma função Que é info Eu vou colocar Só o dtypes Aqui Tá? Dtypes Esse método Ele identifica O tipo De cada coluna O tipo de variável De cada coluna Então olha só Alunos Quando é Quando é uma palavra Ele atribui isso A um objeto Tá? Então é do tipo objeto Faltas é do tipo inteiro Nota que não tem nenhum Com ponto aqui Prova é do tipo float E seminário é do tipo inteiro Também Tem um outro comando Que faz algo parecido Que é o comando info É uma função na verdade Info se eu não me engano Ela é mais detalhada Tá? Ela diz Que é uma classe Essa classe Tá dentro É a classe data frame Que ela tá no núcleo Do pandas Né? São cinco entradas Que vai de índice De zero a quatro São cinco dados Num total de cinco colunas E ele vai registrando Aqui olha Os índices A coluna Que diz respeito Né? E o tipo De cada uma delas Ou seja Essa função info É um pouco mais detalhada Do que dtypes Pois é Alunos e bairros Ele não vai chamar De string O data frame Ele vai preferir trabalhar Com a ideia de objeto Porque sendo um objeto Ele permite fazer Mais coisa com isso Sendo um objeto Eu posso por exemplo Jogar isso Num gráfico Por exemplo Então é mais flexível De trabalhar Mas eu posso me referir Aos caracteres Como se fosse uma string Tranquilo Tá? Então vamos lá Isso aqui é um comando bacana Que é um comando de resumo Outro comando bacana Que dá pra fazer É se eu quiser saber Só Eu quero saber Só os nomes Das colunas Digamos que eu tenha Um data frame Muito grande Enorme mesmo Esse aqui é pequenininho Mas digamos que eu tenha Um enorme E eu quero saber Quais são os campos Quais são as categorias De dados que eu tenho Então eu posso digitar Assim BF Alunos Pronto Aí eu tenho uma propriedade Que é a propriedade Columas Que ele retorna Só as colunas Aí ele me retornou Aqui, olha Só as colunas Aí eu Opa Já sei quais são As categorias de dados Legal Aí eu posso Extrair só uma coluna Específica Então Então dado que eu tenho Uma coluna Bairro Então deixa eu ver A coluna Bairro Aqui DF Alunos O nome da coluna Meio que atua Como se fosse Uma propriedade Então Tem duas maneiras De chamar isso Eu posso chamar Assim Ponto Bairro Lembra Que ele entende A letra maiúscula Então eu quero Chamar só Essa coluna Aí ele chama A coluna Associada Aqui aos índices Tá Então tá aqui O conteúdo Se eu jogar isso Para uma variável Bora pegar Por exemplo A Igual A DF Bairro Bairro Aí como é que fica Essa variável Essa variável É uma pequena Série Tá Bora pegar Aqui o Type A É uma série Então eu extraí Do meu data frame Só uma coluna Coloquei isso Numa variável E pronto Ele gerou uma série Tá Então Isso aqui é uma coisa bacana Também Tem uma outra forma De fazer a mesma coisa Eu posso Fazer isso aqui É porque isso aqui Ele tá interpretando Bairro Como uma propriedade E faz sentido Mas eu também posso chamar Pelo índice Então eu posso Chamar aqui Especificamente A coluna Bairro Tá Deu errado Ah, coloquei o ponto Não preciso desse ponto aqui DF Bairro Então ele entende Porque Vocês já pegaram a ideia De que eu ponho O nome do objeto E entre colchetes Um índice Ele vai procurar Naquele índice Só que no data frame Ele faz isso Por coluna também Como ele também Pode fazer isso aqui Sei lá Dois Ah, ele não vai aceitar Ele não tá servindo Ao índice aqui Tá Então eu posso Colocar aqui Por exemplo Alunos Ou prova Prova Que aí é numérico Também Virou uma série Então isso aqui é uma maneira Sim, não tem ponto Então vamos lá Então o describe Também funciona Viu gente Eu mostrei pra vocês O describe Nas séries Mas também Ele também funciona No data frame Então se eu colocar aqui DF Alunos Ponto describe Ele vai pegar todas as variáveis numéricas E vai fazer um resumo delas Vai dizer quantos elementos tem Calcular média por coluna Calcular o desvio padrão por coluna Então ele funciona também Pra data frame Mas beleza Agora a gente vai entrar Um pouco mais Nos comandos Ainda simples Mas que eles dão Pra gente Um poder de navegação De pesquisa Um pouco maior Tá Um que eu acho Muito bom Que é o sort Valos Vamos pegar aqui O DF Alunos E mostrar de novo Só pra vocês Não se esquecerem como é Então repara Que os nossos dados Eles estão meio fora de ordem Tudo bem Eu comecei com A aqui Mas depois vem Marisa Júlio, Roberta Marcos de novo Então tá meio desordenado Tá Então tá aqui os dados Como estão organizados normalmente Mas eu posso querer Ordenar esses dados De acordo com alguma Algum critério que eu tenho Então bora pegar Por exemplo aqui E usar o comando Ponto Sorte Valos E dentro Eu posso definir Com base em que Tá Então Não Respondendo a pergunta Pro Paulo aqui Ele define só 25% 75% Com os dados organizados Voltando pra cá By Igual Aí digamos Que eu quero organizar Com base na nota do seminário Eu quero que Ele Ele organize Do maior Para o menor Na coluna Seminário Então tá aqui Seminário Então Organize os valores De acordo com a coluna Seminário Ah não Ele fez do menor Para o menor Eu teria que colocar o contrário Aqui Tem outro Comando associado Aí ele organizou Olha aqui Poderia ter feito isso Também Colocar em ordem alfabética Por alunos Ele dá uma organizada De acordo com a coluna Que eu selecionar Isso aqui é útil também Quando eu quero analisar dados Eu também posso localizar De acordo com o índice Eu posso Por exemplo Ao invés de selecionar Por coluna Eu posso querer selecionar Por linha Então Eu quero selecionar A terceira linha Então tem um Não vou apagar aquele Vamos fazer um aqui embaixo DF Alunos Ponto Loc Para localização Da minha linha 2 Ó Aqui só os dados Da linha 2 É Júlia Da Marambaia Faltas Provas E assim por diante Tá Uma outra coisa Que dá para fazer Que é bem legal E aqui Entra uma coisa interessante Você coloca Nos índices Você pode Colocar dentro deles Porque na verdade O índice Na verdade É meio que uma operação Então você pode Definir operações No índice Vou me fazer entender Aqui DF Alunos DF Alunos Ou alunos Alunos Tá Tá aqui Então normalmente Quando eu coloco Colchete Grudadinho Na variável Isso aí Tá dizendo Que eu vou querer Uma especificação Desse data frame Eu vou querer Alguma coisa Específica Daí de dentro Até agora A gente tem retornado Colocado só o nome Da coluna Por exemplo Mas eu posso Querer uma coisa Um pouco mais elaborada Eu posso querer Por exemplo Me retorna Da Do data frame Alunos Só os alunos Que tiraram Mais do que 8 No seminário Então a gente pode Fazer assim DF Alunos Ponto Seminário Aqui eu não sei se ele vai aceitar Porque o seminário Tem acento Bora ver se ele já evoluiu Nesse nível aí Maior que 8 É isso Olha aí Então retorna DF Alunos Ponto Seminário Maior que 8 Ele retornou Ele fez uma pesquisa Aqui ó Só daquilo que eu quero E eu posso selecionar Também Algo mais assim A gente pode Colocar isso Ah Vou dar uma agonia No Paulo agora Vamos lá And Nada de parênteses Certo Ah Ele melhorou Minha pergunta foi E o resumo das variáveis Qualitativas No data frame A gente tem outros comandos Para isso Ah Eu não tinha entendido Quant e quali É Não é muito meu jargão O resumo das variáveis Qualitativas No data frame Bom Para variáveis qualitativas A gente vai ter uns outros comandos Que é o unique A gente vai mostrar daqui a pouquinho Mas isso aqui também é legal Mas me lembra Caso eu esqueça de mostrar o unique Pelo menos Que é um que você seleciona É Quantos de cada variável você tem Tipo São São comandos típicos de analisar Quantidades categóricas Né Mas só completando aqui a ideia Então digamos que eu quero alunos Que tiraram mais do que oito no seminário Bora facilitar aqui Bora colocar mais do que seis Quantos a gente tem aqui Deixa eu ver Só três né Não aumentou muito isso Mas vamos lá E Que além de ter tirado mais do que seis Mais do que cinco né Ele passou no seminário E Além de ter tirado mais do que cinco Ele também é da Marambaia EDF alunos Ponto Bairro Igual Marambaia Ah não Ele pediu Ele pede pelo Pelo parênteses Ah não Não é isso É porque aqui na verdade Gente Aqui eu vou ter que introduzir uma outra ideia O AND É quando eu estou trabalhando Com Com É porque tem operações lógicas E a operação bitwise né Então ele faz uma diferença aqui Então Quando eu quero fazer comparação Só para obter um tipo de dados Sei lá Dali vai resultar um true Ou um false AND OR NOT Essas coisas Agora Agora quando eu vou trabalhar com operações de pesquisa É tipo bitwise Então eu tenho que trabalhar com outro código Então o E Ele na verdade é assim Ó Isso aqui é o caractere E Tá É o caractere que a gente chama de operador bitwise E aqui ele vai pedir necessariamente que eu coloque entre parênteses Tá Para a alegria do Paulinho Para a minha tristeza que não gosta de parênteses Como é que eu não gosto de parênteses gente Aqui as vezes Não tem um pouquinho cheio de parênteses Aí ó Sim Frequências Paulinho Frequências Mas nesse caso eu tenho que admitir que os parâmetros Os parênteses dão uma legibilidade melhor né Tudo bem Então repara Olha Ele selecionou E olha como o código fica limpo na verdade né É um código muito limpo Muito fácil de entender Eu quero Do DataFrame Alunos Eu vou querer todos os registros Em que A coluna seminário é maior que 5 E A coluna barra seja Marambaia Legal né E se eu mudar para o OU Eu posso colocar um OU aqui ó O OU bitwise É isso aqui ó É essa barra reta Para quem não sabe É aquela teclinha do teclado Que é Dois tracinhos Está em cima da barra ao contrário E o NÃO É o TILV Esse é o NOT Opa O OU já pega quase todo mundo né Porque é OU Outro é da Marambaia Outro tirou mais do que seja né Então bora Colocar um OU 8 Olha que legal Bacana isso aqui né E tem mais Podemos fazer mais coisa ainda com isso Então vou parar por aqui Nas pesquisas Eu falei para vocês em algum momento Aqui atrás Eu sei que eu falei Que a gente pode inclusive ter Índices complexos Eu posso ter índices duplos Por exemplo Eu posso associar Deixa eu ver Digamos que Deixa eu pegar aqui o comando do alunos Aqui né Bora refazer aqui o comando do alunos Está aqui Lembra que eu associei um índice A uma série Eu posso modificar o índice aqui também Aqui nosso índice é 01234 Então bora fazer Desculpa ter passado rápido Gente Eu posso também associar um índice aqui Vou ver aqui Index Então digamos Que o meu primeiro elemento Bora fazer O meu primeiro Eu vou chamar Eu posso colocar número Por exemplo Eu posso colocar Número 12 13 14 15 16 Falta de criatividade Mas é isso aí mesmo Troquei o índice Porque eu assim o quis Eu posso associar datas também Olha aí Mudei os índices Porque eu assim o quis Ou Eu posso fazer uma coisa Mais legal ainda Eu posso fazer o índice composto Então imagina que isso aqui é um índice Mas eu quero associar um segundo índice Uma chave secundária Então eu vou abrir aqui E vou criar Uma outra lista Vamos dizer que O meu primeiro aluno é da turma 1 O segundo é da turma 2 O terceiro é da turma 1 O quarto é da turma 1 também E o quinto é da turma 2 Aí fecha aqui Põe uma vírgula Eu tenho que fechar esse colchete Fecho o colchete aqui Não se percam aí nos colchetes Eu errei alguma coisa aqui Ah tá Porque tem que ser texto Tem que estar entre aspas Lógico Senão ele vai entender que é uma variável Olha que legal Ele ordenou aí Inclusive quando repete Ele não repete de novo Esse aqui é da T1 Então eu tenho dois índices ao mesmo tempo Olha que bacana Dá pra trabalhar dessa forma também Então ó Muita coisa que dá pra fazer aqui Mas se eu quisesse continuar brincando Eu ficava o dia todo E eu sei que vocês querem ver outras coisas também Tá Se tiver pergunta Manda aí Outros elementos de manipulação dos dados A gente vai ver a seguir Mas eu tenho que fazer uma paradinha Que é pra gente ver Leitura de dados Isso eu sei que vocês querem saber Como eu faço pra importar dados Tá O Pandas Ele tem vários comandos de importação de dados Tá Eu vou fazer um aqui Que eu vou importar os dados Peraí que eu tenho que pegar aqui O endereço desses dados Então Deixa eu pegar aqui um Um data frame Eu vou chamar de Sei lá Um data frame simples Então eu tenho pd Que é a minha biblioteca Deixa eu ver Só pra eu Pegar o endereço certo aqui Igual a pd.ready underscore csv Porque meus dados estão em csv Tem um comando pra cada tipo de dados Tá Então eu tenho um comando Assim como eu tenho o csv Eu tenho o xlsx Que é por excel HTML Txt Tá Então eu tenho vários tipos de comandos Que vocês podem ver na documentação Do Python Eu no geral Eu importo tudo É Do Do csv Eu prefiro No geral Tá Aí aqui Eu tenho que passar pra ele O caminho onde tá esse negócio No meu caso Eu vou usar um caminho do computador Porque o meu jupiter Tá instalado No computador Se vocês estão trabalhando na nuvem Sei lá De repente tem alguém aí Trabalhando direto na internet O jupiter Certo Então você basta colocar o nome do dado Porque ele vai tá aqui na pasta raiz Da nuvem de vocês Tá Então No meu caso aqui Eu vou ter que dizer qual é o endereço Tá Então f Dois pontos Só que aqui é o seguinte Se você for escrever o endereço Você vai querer colocar a barra ao contrário Que é o normal que as pessoas escrevem Só que o Python Ele trabalha com uma referência meio Linux Tá Então ele trabalha com a barra normal Não se percam nisso Tá Gente só Vou reforçar Eu sei que um endereço Normalmente Ele vem escrito assim Deixa eu até copiar aqui O endereço O endereço normalmente vem escrito assim Eu vou importar o famoso banco de dados Da Iris Tá Velha e conhecida de muitos O endereço é assim Com a barra ao contrário Mas ele não entende isso Olha Eu vou apertar que ele vai dar erro Porque ele não reconhece isso aqui Essa informação Ele reconhece assim A barra normal Influência do Linux Porque o Guia do Van Roussum Trabalhava muito Só que aí Meus dados estão lá Realmente Calma Espera aí Esse Iris não é maiúsculo Tem um músculo aqui Eu estou em dados Eu estou aqui PDF ready Tá Ele está dando um errozinho aqui Enjoadinho Opa Está aqui Ele está dando um erro Que coisa estranha Deixa eu pegar aqui Viu que ele não está reconhecendo Deveria reconhecer Ok Vamos pegar aqui um outro Que ele reconheça Então Ah Será que eu troco Desculpa gente Eu fiquei ajeitando aqui Para trocar Os dados Mas ele Acabei trocando de lugar Aqui o arquivo Bora pegar um arquivo Então Vamos agora em casa Que eu tenho Iris.csv Ele é um raid.csv Eu escrevi errado Isso aqui Vamos ver aqui Pd Raid Underscore CSV ADF Ele é O Iris Só se eu colocar Esse cara aqui Logo na raiz Para não ter problema Vamos ver aqui Ah Onde é que está você Minha raiz Está aqui Pronto Trago os dados aqui Enquanto eu estiver na nuvem Por exemplo Basta fazer isso aqui Ele aí importou Então está aqui meus dados Aqui gente É interessante A gente saber Porque Iris É um banco Não sei se vocês já conhecem Trabalharam com Machine Learning Esse banco de dados Ele é histórico Ele é Década de 60 Eu acho Alguém pegou Fez uma medição De três tipos de flores E essas três flores O que eles fizeram Eles pegou E mediram O comprimento do talo Da cepa A largura da cepa A largura da pétala O comprimento da pétala E qual era a intenção? Depois de medir De fazer medição Das flores Ele queria treinar Um algoritmo Para saber Identificar Qual era O tipo de espécie Ele pegou Três espécies diferentes Então ele queria saber Identificar se ele conseguia Verificar isso Então vamos aqui Ver o DF Então está aqui O meu data frame Basicamente ele tem Aqui Quatro colunas Numéricas Que é o comprimento Da cepa A largura da cepa O comprimento da pétala E a largura da pétala Eu poderia ter escrito Mais bonitinho E tem uma coluna Aqui que ela não é Numérica Ela é categórica Que é o nome Da espécie Tá Então a gente já está vendo Que tem uma espécie Que se chama cetosa Iris cetosa Mas deve ter mais Porque Bora ver aqui O comprimento Disso aqui Lens Quantas amostras Eu tenho 150 Então bora Dar um DF Ponto Describe Aqui para Entender um pouco melhor Então eu tenho aqui 150 amostras E calculo aqui As médias E tudo mais Mas como o Pauline Falou Ele também Estou interessado Em saber Por exemplo Quantas Categorias Eu tenho De espécie Um outro comando Que pode ser útil É o DF Ponto Red Que ele Ah Me mostra aí Só as seis primeiras linhas Ele mostra As seis primeiras linhas Tá Então Aqui eu posso Estar interessado Em querer entender Isso melhor Eu posso querer ver Também as últimas Linhas Tem o tail Já vi que tem Uma outra espécie Que é a virginica Aqui também Mas isso ainda não é legal Então Isso por exemplo Eu quero saber Quantas categorias Tem aqui na coluna Espécie Então vamos lá Eu vou Pen aqui DF Ponto Ah Vamos Eu quero saber Só a coluna Espécies Bora usar Daquela outra maneira Só pra vocês Dizerem que eu nunca uso É assim Espécies Tá E vou usar Um método Na verdade É uma função Associada ao DataFrame Que é a função Unique O que isso vai me dizer Ele vai me dizer Quantos Por exemplo Repara que Virgínia Virgínica Virgínica Repara que está igual Então ele vai pegar Beleza Quantas palavras Iguais Tem aí Tá Então ele vai me retornar Aí dá um enter aqui Opa Ele me deu Eu tenho três palavras Que ficam se repetindo Que é a cetosa Versicólogo E a virgínica Então ele está me retornando Aqui Olha Ele basicamente me disse Olha Ele me pega As palavras Que se repetem Se eu tivesse feito Na marambaia Por exemplo Tinha duas Na marambaia Tem uma outra forma Porque aqui ele me mostrou Quais tem Mas eu também estou interessado Em saber Quantas tem De cada uma Né Então aqui eu estou sabendo Que tem três categorias Eu tenho três espécies De flores A cetosa Versicólogo E a virgínica Que é a íris cetosa Íris versicólogo E íris virgínica Quantas de cada uma tem Ok Vamos ver isso aí Repara que isso aqui Também funcionaria Se eu tivesse escrito assim Ó Tá Funciona do mesmo jeito Aí você escolhe O que você acha Mais bonito Ultimamente eu tenho achado Bem interessante Escrever dessa maneira Eu acho mais enxuto Mas da outra maneira Que eu vou enxergar aqui Eu vou escrever aqui Espícies Também é bacana Para diferenciar bem Tem um método Que é o Value Counts Esse aqui ele conta A quantidade de categorias Que tem Ou a quantidade de categorias Que se repetem Então olha A virgínica Ela se repete várias vezes Mas quantas vezes ela se repete Aí coloca Olha Tem 50 de cada Virgínica tem 50 Cetosa tem 50 Versicolor tem 50 Bacana também né Eu posso inclusive Se eu quiser Eu posso normalizar isso aqui Eu posso Porque aqui ó Ele tá me mostrando Em números Nesse caso Tá super fácil Porque São poucas categorias E eu não sei exatamente E fica fácil Calcular o percentual Dá mais ou menos 33% Para cada um Mas se eu quisesse Que ao invés de retornar A quantidade específica De cada categoria Eu na verdade Quisesse calcular O percentual De cada categoria Ele também faz isso Tá Só que aí É um parâmetro Que eu coloco aqui Que é o Normalize True Ele vai normalizar em 1 Olha aí Então proporcionalmente Eu tenho 0 33 33 de cada um Tá Gente São infinitos os comandos Eu posso tirar A média específica Eu quero Por exemplo Vocês já viram Que tem o método Min né Que eu posso calcular A média de um Conhecido de dados Eu também posso Selecionar Um pedaço Do meu conhecido de dados E calcular a média Daquilo Então por exemplo Eu posso pegar aqui DF Ponto Lembra do Group by A gente Ah não É a primeira vez Que eu estou mostrando Group by Então eu posso Colocar group by Eu quero agrupar Por Um tipo específico Então por exemplo Species Eu quero agrupar Por espécie Ele vai me dar Um objeto grandão Porque na verdade Eu tenho que dizer Para ele o que eu quero Eu quero calcular A média De cada categoria Então o grupo by É um comando importante Aí olha só que legal Ele calculou A média Da Só para a cetosa Dos comprimentos Das sépulas A média Do largura Da cepa Só para a cetosa Então eu posso Fazer um resumo Disso aqui Só Nas categorias Que eu quero Eu estou fazendo aqui Uma estatística Básica De cada categoria Em particular Que eu quero Eu posso até especificar Mais isso Eu posso Por exemplo Organizar Eu quero Eu quero fazer Não para todos Eu quero fazer Só para essa coluna Aqui A cepa Length Por exemplo A primeira coluna Então Isso aqui tudo É um objeto Então eu vou Especificar esse objeto Eu quero fazer isso O cepa Length Né Que eu falei Né Então Eu quero Ainda que ele Organize esses dados Não apenas Que ele faça Aqui Porque aqui Ele não Ele Já selecionou Só pelo Cepa Length Aqui Pegou aqui Só esses dados E eu quero Que ele organize Não sei Do menor para o maior Então vamos ver aqui Sorte Palos Ele vai organizar Do menor para o maior Aí Então Gente Atenção Olha a frequência Aí rolando Então Eu posso ter também Por exemplo Casos em que eu Eu quero selecionar Especificamente A Não sei Aqui eu fiz a média Então bora fazer Desvio padrão Ele também tem Esse método Para aí também Assim Eu estou dando Isso aqui Como exemplo E vocês podem Procurar por Esse comando Aqui O group By Lá no group By Lá na documentação Do pandas Vai aparecer Tudo o que você Pode fazer Para selecionar Especificamente Dados De um data frame E fazer cálculo Disso Tá Ah não Ele mandou o banco Mas vamos dar A frequência Daqui a pouco Mas gente Aproveitem E baixem o banco Porque esse banco É bem divertido Dá para você Fazer muita coisa Com esses dados Aí Para treinar Uma outra coisa Que eu queria mostrar Para vocês Nosso tempo está Vinícius Desculpa Descomodar É porque Estou perdendo A aula Eu mandei Eu mandei o banco Aí Para a gente Poder acompanhar Só que quando eu Carreguei Aqui Né É Meu O meu Ele apareceu Ele apareceu A tabelinha Só que Eu acho que teve Problema com o separador Ele está aparecendo Do ponto e vírgula Tem algum argumento Na função Mid Traço CSV Para poder ajeitar isso? Excelente pergunta Paulinho é um cara Que contribui Você tem que estar Nos meus cursos sempre Tem um Um parâmetro aqui No comando Red CSV Que é o Parâmetro CEP Aí você pode definir Qual o separador Que você está usando Porque o padrão É vírgula Mas se você importou Dados que estão Com ponto e vírgula Então você diz Que o separador É ponto e vírgula Aí ele reconhece Não vou fazer aqui Porque o meu Está com vírgula Eu verifico Que isso funciona Deu certo aqui Deu certo aqui Está tudo ótimo Então você pode Definir qual é o separador Tá? Inclusive Quando a pessoa Gera o CSV Do Excel Isso aqui Vai acontecer O Excel Sempre que ele gera O CSV Ele gera Como um separador Sendo ponto e vírgula Ao invés de vírgula Voltemos aqui Onde nós paramos O que eu quero mostrar Para vocês Ah sim Eu ia mostrar O conceito De N a N Alguém já deve Ter ouvido falar Disso aqui Né? Simbolozinho Aqui Essa escrita N maiúscula A minúsculo N maiúsculo Isso aqui Significa NoraNumber Ou seja Não é um número Isso é muito típico De quando tem algum dado Faltando Tá? O famoso missing, né? Tem dados faltando Então bora simular Isso aqui Eu vou pegar O nosso data frame Quando aparece Eu vou associar NoraNumber A algum elemento Aquele data frame Então vamos pegar o seguinte Eu vou pegar o meu DF E ele vai receber Eu vou chamar de DF2 Só para não mexer No meu DF original O DF E vou usar um método Chamado replace Replace Ele permite Que eu substitua Um valor específico Dos meus dados Tá? Então vamos lá Replace Aí eu coloco aqui No replace Eu vou explicar para ele O que é que eu quero substituir Aí eu vou usar um dicionáriozinho Vamos lá Eu quero substituir Na coluna Cepal With Dos pontos Todos Os que são iguais A 3.0 Eu quero pegar Todos os que são 3.0 Eu quero substituir Por NaN Isso aqui é mais complexo, né? Mas enfim Vamos lá Vou fazer essa substituição aqui Eu vou mostrar para vocês Que eu fiz a substituição Olha aqui Eu já sabia Que tinha 3.0 aqui, tá? Aí eu substituí por NaN O NaN Ele é uma indicação De que isso aqui É um Nora Number Isso aparece bastante Quando tem dados faltando Então o ideal É aparecer como Nora Number Digamos que você pegou Uma série temporal Aí você fez uma diferença Você fez a primeira diferença De uma série temporal Ele vai subtrair E vocês lembram que perde um valor, né? Porque eu subtraio posterior pelo atual Então o primeiro Por exemplo No R do MATLAB Ele simplesmente fica um vetor menor No Python é diferente Ele mantém o mesmo tamanho Só que no primeiro índice Ele vai colocar o Nora Number Então quando você faz diferença Por exemplo É uma coisa que acontece, tá? Posso até mostrar para vocês Depois que dá tempo Nessa operação Então coloquei aqui O Nora Number Tem outros Nora Number Que ele apareceu aqui Então o que nós fazemos Quando eu tenho Um conjunto de dados Eu tento ser mais reservado Quando eu uso o termo Banco de dados, né? Porque banco de dados É quando eu relaciono Várias tabelas E eu tenho um relacionamento Entre elas Enfim Mas vamos chamar de banco de dados E tem dados faltando O que eu faço com isso, então? Então tem vários métodos úteis Dentro do Python Por exemplo, eu tenho um método Que é para identificar Nora Number Então, bora pegar aqui O DF2 E esse método Para identificar S-I-S-N-A Aí ele vai dizer Olha, onde não é o Nora Number Ele vai chamar de false E onde é Nora Number Ele vai chamar de true Aí como vocês sabem Em toda linguagem Tem uma que você encontra True lá E você dá um índice específico E tal Tem um outro comando Que eu acho sensacional Esse é muito útil Que é o dropNA Bora colocar o DF2 Ponto Drop Muito rápido, né gente? Mas enfim É curso de introdutório Se fosse uma sala de aula Eu falo Gente, testa aí E aí o pessoal ia falando E tal Mas como vocês vão poder Ver esse vídeo depois Aí vocês vão poder dar pause E tentar reproduzir aí Então DF2 DropNA O que é que esse comando faz? Lembra Todos os comandos Que eu estou mostrando Todas as funções Métodos E propriedades Que eu estou mostrando Eu estou mostrando Porque eu as considero Muito úteis E normalmente A gente usa bastante Então, por exemplo Eu quero fazer uma operação Num vetor Ou uma operação Num data frame Só que essa operação Não funciona Sob dados faltando Sei lá Vou pegar um data frame Vou multiplicar com outro Porque é só número Não vai dar certo Porque eu tenho Um snoranumber lá Então Tem várias maneiras De tratar Dados que estão faltando Eu posso interpolar E uma das coisas Que eu posso fazer Eu posso substituir Ou Eu posso simplesmente Eliminar O dropNA Ele faz isso Ele pega Todos os registros Onde tem Noranumber E elimina O registro Então repara Olha aqui A gente tinha um true No Na minha No meu registro 1 Tá Eu vou usar o dropNA E ele eliminou O registro 1 Ele me mostrou Um data frame Que não tem Dados faltando Tá Considere isso aqui Muito útil Muito prático Tá Eu também posso Tem outro comando Eu falei que Eu posso eliminar Os registros Que tem Dados faltando Mas uma coisa Que a gente também Costuma fazer É preencher aquilo Com alguma coisa Tá Então eu posso fazer assim Drop do EDF2 Ponto Fill Literalmente preencher Né Onde tiver Noranumber Preenche com o que Eu vou colocar aqui Aí eu poderia Colocar entre parênteses Um comando Para interpolar Pega o anterior Com o posterior E interpola Aqui eu vou ser simples Eu vou colocar 3.0 Pronto Eu vou substituir Tudo que está faltando Por um número Aí olha aí Ele substituiu Onde tinha Noranumber Por 3.0 Tá Então tem vários Comandos desses Que permite tratar Os dados Tá Então isso é uma coisa Muito legal Assim como tem Comandos que eu já mostrei Para vocês Que são comandos De visualização Então a gente pode Por exemplo Então Pausas Me falaram ontem Que eu estava falando Muito rápido Mas é porque já são 18 horas A gente tem 20 minutos E está quase acabando Né Mas eu acho que a gente Já foi bacaninha até aqui Né Dá para ver algumas coisas Uma coisa que eu acho Que dá para ver também É como plotar Gráficos diretos aqui A gente pode plotar Por exemplo Usando os comandos Do Matplotlib Usando os comandos Do Ciborne Porque vocês já devem Ter percebido Que eu tenho Uma quantidade De métodos Uma quantidade De funções Que me permite Selecionar um pedaço De uma tabela Por exemplo Eu quero selecionar Só uma coluna Eu quero selecionar As linhas De 1 até 4 Eu consigo fazer isso E colocar numa variável E trabalhar isso Como uma matriz Ou contar o número De variáveis categóricas Que eu tenho ali E fazer um gráfico De pizza Por exemplo Então Eu posso fazer isso Tranquilo Eu posso pegar Colocar numa variável E trabalhar usando Matplotlib Ou trabalhar usando Uma outra biblioteca Que você queira Mas o pandas Já tem muita coisa Já tem muitas funções E métodos Que servem Justamente Para eu plotar Para eu visualizar Melhor esses dados Um exemplo aqui Eu posso selecionar Pegar minha íris aqui Eu tinha uns 5 bancos De dados diferentes Que eu queria mostrar Mas Acho que não vai dar tempo É melhor que trabalhar Com ele mesmo Então eu posso pegar aqui E selecionar por espécie Não é isso que a gente fez? Species Da espécie Eu vou contar os valores Valos Founds Eu já lembro O que é que isso faz Isso aqui Teve alguma coisa errada É valor Não tem excesso Aí ele conta Quantos tem Agora digamos Que eu quero fazer Um gráfico de barra Então eu posso colocar Tem um método dele Que é o plot E eu posso especificar Esse plot Eu posso dizer Que ele é um bar Olha aí Tá? Ele fez com a mesma cor Mas eu também posso selecionar Cores diferentes Enfim Eu posso Por exemplo Pegar essa barra E posso colocar essa barra No horizontal Aí ó Um pouco mais fácil De visualizar Seria melhor Se eu estivesse usando Um banco de dados Um pouco mais Simples Mais elaborado Deixa eu pegar aqui Um outro Vamos estar desbacando Que dê para enxergar bem Acho que esse Milso aqui Vai ser legal Agora colocar aqui Na minha pasta Para não dar trabalho Mas daqui a pouco Eu mostro Ah O que mais dá para fazer Eu posso para fazer Por exemplo Um gráfico de pizza Agora copiar Esse cara aqui Colocar uma outra linha Aqui Pai Aí é claro Que eu posso ajeitar Onde fica a legenda Eu posso posicionar Onde eu quiser Aqui a minha Minha legenda Não ficou legal Posso colocar uma legenda Se assim estiver Interessado Tá Bem tranquilo Bem tranquilo Uma outra coisa Muito bacana Que dá para fazer Nota Eu estou mostrando De coisas Que dá para fazer Com o próprio Pandas Porque nota Que tudo isso Que eu estou fazendo Aqui Você poderia puxar Os dados E colocar No matchplot Claro que você Usaria mais linhas Para fazer isso Então a ideia Do Python Sempre é essa A ideia De trabalhar Com métodos E funções É que eu consigo Enxugar o tamanho Do código Ao invés de colocar Várias linhas seguidas Eu coloco só uma Porque ela permite Fazer tudo Tá E sem Encher demais De parâmetros Dentro do parêntese Por exemplo Então continua Legível o código Por exemplo Eu posso ter Entry Esse comando plot Eu posso fazer Por exemplo Um histograma De uma categoria Então ao invés De fazer por espécie Eu posso fazer Pelo cepal With Por exemplo Cepal Largura da cepa Por exemplo E aqui eu coloco Plot E um histograma Eu quero fazer Um histograma Só Daquela propriedade Daquela Coluna Que é A largura Da cepa Né Olha aí Tá aí Meu histograma Tá Então O pandas Ele Claro Que no geral Quando eu programo Eu programo Não usando pandas Eu prefiro usar As funções fora Mas Isso aqui Na verdade É como se fossem Comandos exploratórios Eu posso usar Como eu mostrei antes Para vocês Isso aqui Em combinação Com comandos Do matplotlib Tipo figure E colocar o PLT .show Aqui Por exemplo Ele funciona Eles conversam bem Juntos Tá E até melhor A qualidade Da imagem Então Você pode Continuar Fazendo isso Tá Ou pode Simplesmente Usar o comando PLOT Dele Então se você Vai na documentação Do pandas E digita PLOT Lá vai aparecer Uma infinidade De coisa Agora sim Lista de presença Do mini curso Vai aparecer Uma infinidade De coisa Que dá para você Fazer só em termos De plotagem Por exemplo Nesse caso Do histograma Eu posso Por exemplo Aqui eu não coloquei Nada Mas eu posso Colocar o número De bins Que eu quero mostrar Eu quero mostrar Sei lá 20 Ele mostrou 20 bins Eu posso Por exemplo Aqui ó Não está com borda Eu posso Querer colocar Uma borda Edge Follow Igual a Black Ia ser azul Mas Ia ficar azul No azul Não ia ter muita graça Olha aí Então Tudo isso Está na documentação Do pandas Vocês acham Que seria Uma aula infinita Se eu fosse Mostrar cada uma Das coisas Uma coisa Que eu vou mostrar Aqui vai ficar Bem bacaninha Tá Eu vou fazer Aqui Bora ver se dá tempo Eu posso Por exemplo Fazer Os histogramas Do mesma Da mesma Propriedade Só que Entre espécies Diferentes Por exemplo Então bora pegar Uma variável A E eu quero Colocar assim A Recebe F Ponto DF Não DF Assim Cochete Então DF Aqui DF Ponto Espícies Igual Igual Cetosa Vou fazer Um gráfico Mais elaborado Aqui Então aqui Eu estou Selecionando Só As que estão Na categoria Cetosa E vou fazer A mesma coisa Com uma outra Variável Uma variável B Só que Para uma outra Espécie Que é A versicola Vamos criar Uma variável C Que é Para a terceira Espécie Vou fazer Aqui A Virgínica Então aqui Eu criei Essas três Variáveis Tá E no próximo No próximo Bloco Não nesse bloco Mesmo Eu vou Criar Aqui Uma figura Fig LT Ponto Figure Vou deixar Ele escolher O tamanho E dentro Dela Eu vou Queria Pegar Assim A minha Variável A Que é Um Data Frame Também Tá Ponto Bora Pegar Só O Cepal Length Ponto Plot Ponto Ist E eu vou Plotar Aqui Eu quero Plotar Com Sei lá Com 20 bins Não Não é Esse aqui São 20 bins E Add Color Igual A Black Vou Colocar Aqui Uma Palavra Então Aqui Eu vou Plotar Aquele Histograma Mas Eu quero Plotar Junto A Mesma Coisa Pro B Tá E Plotar Junto A Mesma Coisa Pro C Aí Eu vou Mostrar TLT Ponto Show Bonitinho Olha Que Bonitinho Aqui Os Três Histogramas Eu posso Colocar Uma Legenda Também A 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 Legenda Igual Aí Eu coloco Aqui A Cetosa Inferência Vírgula Ah Isso Aqui É Uma Outra Forma De Fazer Legenda Eu Acho Que Eu Mostrei Uma Forma Diferente Da Outra Vez Né Essa Forma Aqui Também É Bacana Eu Usei Muito Essa Forma Porque É A Forma Mais Típica Do Matlab Né Aí Eu Venho Bem Aqui Depois Que Eu Ploto Eu Posso Chamar Legenda PLT Ponto Legend Legenda Legenda Olha Aí Com Legendinha Eu Quero Trocar Para Esquerda Essa Legenda Aí Tem Um Comando Que É Assim Lock Que É Igual A Upper Left Vou Para Esquerda Bacana Né Up Right Aí Troca Para Direita Olha Aí Temos Um Comando Um Gráfico Um Pouco Mais Elaborado Podemos Fazer Algo Parecido Com Um Gráfico De Espalhamento Acho Que Eu Posso Finalizar Com Esse Né Então Vamos Lá Gráfico De Espalhamento Mesma Coisa Vou Pegar O meu A E Vou Fazer Assim Deixa Eu Pegar Aqui A mesma Coisa Se Pode Fazer Qualquer Análise Estatística No Python Olha Até Hoje Eu Não Encontrei Uma Que Eu Não Conseguisse Fazer Então Não Não Sei Se Eu Posso Responder Assim Olha Qualquer Mas Olha Todas Que Eu Fiz Até Hoje Sim Sérias Temporais Análise Exploratória No Geral É Muito Poderoso Então Acho Que Até O Momento Todas Todas Que Eu Quis Fazer Eu Não Encontrei Uma Limitação Respondendo A Pergunta Da Emanuela Viu Gente Eu Já Respondo Sem Falar Com A Pergunta Ela Perguntou Até Onde Eu Vi Hoje Dá Para Fazer Talvez Você Encontre Uma Limitação Mas Até Agora Não Encontrei Deve Ser Porque Eles Estão Em Constante Desenvolvimento Então Vamos Lá Vou Usar Um Outro Plot Aqui Tem Um Aqui Que É bacana Que É O Scatter Plot Ao Em vez De Usar O Histograma Bora Fazer O De Espalhamento Scatter Então Vamos Colocar Aqui No Eixo X Eu Quero Colocar No Eixo Y Eu Quero Colocar Sepa Width Tá E a A gente Vai Colocar Aqui Um Label Não Vou Colocar Label Nenhum Porque A gente Já Tem Legenda Mesmo Então Vamos Agora Fazer Para Todos Aqui Então Vou Fazer O gráfico De Espalhamento Coloquei O X Coloquei O Y Se Eu Não Colocar Cor Nenhuma Ele 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 Escolher A Cor Para Minha Se Eu Quiser Escolher A Cor Posso Colocar Colocar Comando Color E Escolher Qual A Cor Tá Então Vamos Lá Ah Ele Fez As Três Separadas Como é Que eu Faço Aqui Eu posso Colocar Num Subplot Ah Tá Não Eu tenho Que definir O mesmo Eixo Eu tenho Que dizer Para ele O eixo Então Tá Então Eu vou Dizer Que o A Ele Vai Quando Esses Comandos Fazem Gráfico Ele Tem Uma Saída Ele Tem Uma Saída Ele Tem Uma Saída Para Tipo Quais São Os Eixos Onde Você Vai Trabalhar Eu vou Chamar Essa Saída De Ax Tá E Eu vou Dizer Que o B Tem Que Ser Plotado No Mesmo Eixo Deixa Eu Dar Um Outro Nome Ali Que Eu Vou Chamar De Eixo E Aqui No B Eu Vou Dizer Para ele Que Plota No Mesmo Eixo Viu Se 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 No Matchplot Libre No Se Borne Eu Não Precisava Fazer Isso Ele Fazer Direto Por Que Não Plotou Aqui Eu Coloquei O Rótulo Ah Tem Que Dizer A Cor Sim Então Primeiro É Azul O Segundo Ele Pintou Tudo De Azul Né Vamos Colocar Aqui De Cor Color Igual Já Tem Azul Vamos Pintar De Verde Então Green E Aqui Eu Vou Pintar De Vermelho Aí Ó Um gráfico De Espalhamento Isso Aqui É bem bacana Inclusive Para você Ver Elas Em termos De Categoria 2 a 2 Você Percebe Que A Cetosa Ela Tem Ela É Bem Separável Em Relação As Outras Categorias Enquanto Que A Versicola Virgínica Não Elas São Misturadonas Umas Com as Outras Isso É claro Se eu Olhar Para Essas Duas Propriedades Inclusive Tem aula Disso De Aprendizado De Máquina Cheguei A Fazer Um Grupo De Estudo Estudo De Mineração De Dados Ano passado Ano Retrasado Aliás A Pegou Justamente Esse Exemplo Para Analisar Então Bom Gente Eu acho Que Já Deu Para Ver Muita Coisa Aqui Eu acho Que A Única Coisa Que Eu Não Plotei Aqui Talvez Ninha Sido Uma Série Acho Que Vale A Pena Chamar Uma Série Talvez Para Vocês Verem Como Funciona Então Bora Ver Aqui Bora Pegar Um DFZT ED ponto Rade CSV Deixa eu copiar Aqui Logo Do Do Explorer Então Tá Aqui Abre Aqui Entre Aspas Time Cíveis Ponto Deixa eu ver Uma Que É Boa Esse Da Austrália Legal Barra Errado De novo No Final Esse Meu Isso Aqui É Uma Série Tá Pra Vocês Não Dizerem Que Eu Não Mostrei Uma Série Temporal Olha Que Interessante Essa Série Ela Tem Duas Colunas Uma Tá Em KWh A Outra Tá Em Data Tá Lembra Que Eu Falei Pra Vocês Que Às Vezes É Interessante A Gente Modificar O Índice Isso Realmente É Bem Útil Tá Então Uma Coisa Que A A Fazer É Colocar Essa Coluna Data No Lugar Do Índice Mas Eu Não Gostei Muito Dessa Aqui Deixa Eu Tenho Uma Mais Legal Do Que Essa Aqui Vai Ficar Meio Óbvio Demais Acho Que Essa Air Passages É Melhor É Acabei Abriendo Excel No lugar de Quer Abrir Aqui Esquecer Que Vai Dar Um Pouco Mais De Trabalho Então A primeira Coisa Fazer A gente Tem Que Transformar Essa Coluna Manta Aqui Em No Tipo De Dados Que Eu Posso Usar Tipo De Data Tem Um Que Já Tem Prontinho Tem Poucos Minutos Eu Vou Pegar Um Já Aberto Aqui Pra Vocês Então Tem Um Comando Aqui Que Eu Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Eu Posso Converter Porque Isso Aqui Se Eu For Mostrar Meu DFZT Pra Vocês Dê Um Ponto Info Vocês Vão Ver Que A coluna Tempo Aqui Que A coluna Man Que A data Ela Tá No Formato Objeto Tem Um Formato No python Que É o Formato Data Que É Bem Mais Interessante Então Eu Posso Converter Esse Formato Man A gente Dava Pra Falar Uma A aula Inteira Só Sobre Formato Data Que Tanta Coisa Pra Fazer Converter Pro Formato De Tempo De Data E Hora Aí Converteu Pro Formato Data E Hora Então Agora Minha Minha Série Ela Já Tá Formato Data E Hora Mas Ainda Ela É Uma Coluna Comum Eu Quero Colocar No Lugar Dos Índices As Datas Como Sendo Meu Índice Porque Na Hora Que Eu For Plotar Ele Já Vai Plotar Bonitinho Com Meu Eixo Nas Datas Então Tem Outro Comando Que É Esse Aqui O Set Index Mostrar Aqui Pra Vocês Set Index Aqui No Caso A Coluna Month Né O Que Que Eu tô pedindo Aqui Olha Converta A coluna Month Para Um Índice Tá Eu Vou Converter E Vou Mostrar Como Fica Depois A Minha Data Series Tá Olha Aí Ele Converteu Agora O meu Índice Passou Que Era Uma Coluna Eu Peguei A Coluna E Coloquei No Lugar Do Índice Só Antes Que Me Perguntem Dá Pra Fazer Isso No Data Frame Também Tá Aquele De Alunos Que A gente Vinha Transformando Trabalhando Se Tivesse Uma Coluna CPF Eu Quero Transformar No Índice Poderia Qual É a Vantagem De Fazer Isso Porque Aí As Coisas Ficam Mais Fáceis Então Por Exemplo Eu Quero O Pandas Ele Já Tem Todos Os Métodos Funcionando Em Aí Eu Não Preciso Informar Pra Ele Quem É O X Quem É Y Porque Se É Um Data Frame E É Uma Série Ele Naturalmente Vai Pegar Os Valores E Vai Plotar Em Cima Do Índice Uma Coisa Que É Bacana É Que Se Eu Tivesse Duas Colunas É Né Uma Data Frame Por exemplo Tenho Duas Colunas Numéricas E Tenho Meu Índice Se Eu Colocasse Só Assim Sem Especificar Qual Coluna Ele I Plotar As Duas Colunas Então Vamos Lá Vamos Plotar Esse Cara Aqui Simples E Colocar Um Plt Ponto Show Eu Errei Aqui Plt Ponto Figure Ah Tá Gente Eu Comando Assim Também Não Dá Vamos Lá Plot Aí A Nossa Série Dá Pra Fazer Um Zilhão De Coisas Com Séries Eu Posso Sei Lá Posso Fazer Bora Importar Aqui Pra Vocês Terem Uma Noção Dos Tetos Models Uma Coisa Que Dá Pra Fazer Deixa Eu Ver Aqui Eu Posso Tirar Média Dele Eu Posso Rolar Eu Posso Criar O Road to Winters Eu Posso Gente É tanta Coisa Que Eu Não Sei Nem Por Onde Começar Seriamente Até Porque Já São 6 20 E O Mostrar Que Que Variança Vai A Variança Vai Variabilidade Vai Aumentando Então Gente O Que Eu Espero Finalizando Aqui O curso São 6 20 É Que Vocês Viram Que É divertido E Pra A gente Aprender A Programar Em Qualquer Linguagem Que Seja Se Você Sabe Lógica Você Aprende O R Aprende O Python Aprende O que Tiver Que Aprender É Uma Questão De Se Divertindo Olha Eu Quero Fazer Tal Coisa Aí Você Começa A ir Fussando Pegando As Coisas Que Foram Explicadas Aqui Que Elas São Um Pontapé Inicial Pra Você Começar A Trabalhar E Aí Você Vai Procurando Acrescentando Mais Colocando Mais Coisa Então Você Vai Ver Que Dá Pra Plotar Dá Pra Você Calcular Médias Móveis Dá Pra Você Calcular Integral Desse Negócio Aqui Então Você Pode Fazer O que Você Você Pode Calcular Um Modelo Arima Pra Isso Você Pode Pegar A série De Dados Lá E Usar PCA Por exemplo Pra Calcular As Componentes Principais Então A Na verdade É Que Dá Pra Fazer Muita Coisa E Eu Espero Que Com Essas Aulas Eu Tenha Pelo Menos Despertado Um Pouco Do Interesse Nessa Linguagem Tão Interessante E Tão Útil No Mercado Que É Hoje No Python Naturalmente Que Quatro dias De Aula Não Dá Pra Explicar Tudo Mas Eu Isso A Todos E Se Precisar Quem For Meu Aluno Pode Tirar Perguntas Aí Sempre Tá Então Amanhã Não Angela Perguntou Se amanhã Vai Ter Não Amanhã Não Vai Ter O Curso Termina Hoje Tá Ah Não André Se Tivesse Mais um Dia Eu Mostraria Componentes Principais Eu Mostraria Sei lá Botava Uma Rede Neural Aqui Tá Mas Vai Ficar Pra Outra Amanhã Nós Não Teremos Aula Amanhã Inclusive Os Cursos Todos Não Vão Ter Porque Amanhã Vai Ser Basicamente Série De Palestras Vai Ter A Mesa Redonda Então Não Teremos Curso De Python Tá Pretendo Fazer Um Novo Lá Pro Final Do Ano Mais Aplicado Tá Com Um Pouco Mais Tempo E Mais Calma Por Hora Ficamos Por Aqui Então Até A Próxima Gente Tchau E A Coisa Procura Lá O Meu E-mail Vinicius Arroba Fpa .br Né Pra Trocar Ideia Mandar Artigo Essas Coisas Assim Até A Próxima Gente Próxima